Olá galera do bem, temos ótimas notícias para você. Depois de dois anos estamos de volta para São Paulo e em 2017 já fizemos curso de hipnose. E agora, dia 24, 25 e 26 de março, nós estamos completando 10 anos de missão. Iremos fazer um PP completamente repaginado. E eu quero convidar você, meu querido aluno, para que venha participar como padrinho e trazer pessoas para o treinamento, os afiliados. Como? Participando na sexta-feira e no domingo no resgate para nós fazermos uma grande festa, para uma festa enorme que nós estamos organizando. Você que quiser reciclar vai ter um preço super especial, subseado pelo Núcleo. E você que trouxer alunos para nós, ele vai ter desconto também por ser indicado por você. E quem é ex-aluno de curso de hipnose, também vai ter um super desconto especial. Eu vou pedir com o maior amor e carinho que você compartilhe o máximo que você puder esse vídeo e você indique, porque abaixo vai estar aí o endereço, o telefone e o nosso WhatsApp para as pessoas poderem estar 24, 25 e 26, 10 anos de missão contando com você.